Oi Brasil, tudo bem com vocês? Olha eu aqui pra mais um dia do nosso fevereiro todo dia E o vídeo de hoje é vídeo de comprinhas, tá? No site Bora Luchar Pra minha festinha Tem coisinhas também pra festa da Maria Rita Mas assim, eu acho que tem mais coisas pra minha mesmo, tá bom? Então, eu espero que vocês estejam gostando aí desse fevereiro todo dia A gente tá se esforçando, né Brasil? Tô tentando cumprir Se eu vou cumprir, Brasil, eu não sei se eu vou conseguir cumprir Mas eu tô me esforçando, né? Vocês tão vendo? Então eu já mereço aquele joinha bacana, né? Aquele joinha Se você não é inscrito no canal, eu te convido a vir se inscrever Pra passar esse mês de fevereiro com a gente Fevereiro, março, abril, né? Um ano todo, né Brasil? E se você é inscrito também, ativa o sininho Pra não perder nada do que acontece por aqui, tá bom? Bom, então o vídeo de hoje é vídeo de comprinhas, né? Do Bora Luchar Eu vou tentar deixar os valores aqui, tá? Não veio notinha na caixa Então eu não vou saber os valores Então eu vou ter que pesquisar no site Se eu não conseguir Eu vou deixar o link do site aqui embaixo Aí se você se interessar por alguma coisa Você vai lá e confere, tá bom? O valor Bom, gente Vamos lá, né? Vamos lá Que eu já não sei nem o que eu vou fazer mais Bom, o que eu comprei lá então? Eu comprei quatro caixas dessa aqui, ó Oito por oito Eu amei essa caixinha Amei muito, tá? Eu fiz pra festa do Murilo Com Aquele aplique da Da rosa Em cima Que eu comprei no site Daqui pra ali Então eu comprei Novamente as caixinhas Comprei quatro, tá? Essa aqui Eu não sei se eu vou usar na minha festa Ou na festa da Maria Rita, tá? Eu vou ainda dar uma Ó, uma estudada Em qual das duas eu vou fazer Eu comprei umas caixas de MDF Grande também Então se eu Se eu for fazer a MDF Na festa dela Talvez eu use essa aqui Na minha Mas assim, gente Vocês vão É Vocês vão conferir tudo aí comigo, tá bom? Comprei também, gente Na minha festa Eu também tô usando girassol Então eu comprei Quatro girassol desse É só a flor Eu, gente Achei que era pequeno, tá? Eu não Não olhei lá Na verdade eu até olhei Mas eu não sei o que passou na minha cabeça Eu achei que fosse menorzinha, tá? Então, ó Veio quatro Quatro girassol, né? Mas eu não sei se eu vou usar Talvez eu faça Tipo Decore a bandeja Uma bandeja Eu não sei Porque na caixa A gente tinha a intenção de usar Não vai dar, tá? Então Vai ficar muito exagerado Então eu comprei quatro Comprei também, gente Isso aqui, ó Que são aqueles Não sei o nome disso, gente Pra fornecaixinha cenário, sabe? Pra fazer caixinha cenário É aquele É Não é aplique isso aqui, né? Aí vocês sabem o que é Né? Deixa eu tentar tirar aqui Ó Ele vem com a base Nossa, tá bem preso Eu não vou tirar Mas ó Aqui vem os quatro, né? Porque eu comprei quatro Vem com a base E você encaixa aqui, ó Pra fazer fundo de caixinha cenário, tá bom? Esse aqui Eu vou fazer pra Maria Rita Eu comprei pra fazer Uma caixinha cenário Que eu tô pensando aí Que o Que o fundo é o céu, sabe? E a Rapunzel e o José Tá no lado Então Essa é a intenção Então eu comprei quatro Ó Bem Né? Assim Ele é bem grande Eu não sei a medida disso Eu não sei nem que caixa Que eu vou ter que colocar isso Eu acho que eu vou ter que comprar Uma caixa de MDF Eu pensei que fosse menor Mas assim Vai ficar Um escândalo, né? E os Pezinhos, tá bom? Que mais? Comprei também, gente Chatom Tá? É Comprei chatom verde Desse aqui Eu nunca tinha comprado Chatom dessa Desse modelo Eu confesso que eu não sou muito fã Porque eu gosto de chatom na tag Eu nunca achei uma tag assim, ó Só que só tinha esse Modelo lá no verde Então eu acabei comprando, tá? Se eu não me engano Esse aqui foi dois reais Esse pacotinho com dez A cor dele é linda É muito a cor que eu tô usando Tanto nas coisas do Pascoal Da Rapunzel E como no meu, né? Então assim É lindo Por isso que eu acabei comprando Mas eu nunca usei Esse modelinho assim E aí eu comprei também no laranja Porque, gente Eu não sei vocês Eu não sei se alguém tá No tema que usa laranja Como é difícil Achar as coisas laranja Nossa, eu achei muita dificuldade Em comprar E aí eu vi esse aqui Também acabei pegando E é bem esse tom de laranja Que eu quero usar, sabe? Bem laranjão mesmo Então, ó Eu acabei comprando Um pacotinho desse também Também vem com dez E também foi dois reais Se eu não me engano Além disso De chatom Eu também pedi esse modelo Que eu adoro, gente Ele é o Açúcarado Que tá lá no site, ó É a mesma coisa desse aqui Porém é um modelo diferente Só que esse aqui Eu gosto muito Tá? Eu acho ele muito lindo E aí eu comprei só um pacotinho Eu queria no verde Mas tava em falta Fiquei muito triste Aí eu fiz outra comprinha Pequena No site Bora no chá E aí eu comprei mais um desse Quando chegar as comprinhas Eu mostro pra vocês Mas é uma comprinha micro mesmo Então, ó Eu peguei um pacotinho desse aqui Com Com dez também Tá? Foi dois reais Comprei também esse aqui, ó Esses botõezinhos de girassol Depois eu fui ver aqui em casa Que eu tinha um monte É... Mas tá bom Então, ó Eu comprei Se eu não me engano Vem dez também Deixa eu ver Dois, quatro, seis, oito, dez Também, ó E um botãozinho de girassol Bem pequenininho, ó Eu vou... Não sei o que eu vou estar fazendo não, tá? Comprei também, gente Pezinho, tá? Comprei um pacote desse pezinho Aqui Eu não lembro o valor Mas foi em torno de cinco A seis reais Se eu não me engano Foi cinco reais Se eu não me engano Tá? Pacotinho com cinquenta Aí eu comprei desse modelinho Aqui, ó Ó E comprei desse modelinho Aqui, ó Da bolinha Ele é trabalhadinho, tá? Porque tem da bolinha lisa também Eu comprei dois pacotinhos de pezinho Eu comprei dois pacotinhos de pezinho Na outra comprinha que eu fiz Eu comprei mais pezinho Porque, gente, pezinho usa muito, tá? Nossa, como que usa? Então eu comprei Dois Dois pacotinhos, né? E como eu tô no separativo de duas festas Então vai usar bastante Aí também, se sobrar Eu deixo pra festinha do Murilo, né? Aí, pessoal Eu comprei esse aqui Que eu achei que combinava muito com a minha festa Mas naquele A mesma situação Eu achei que fosse menor também, sabe? Mas assim Eu vou gostar Com certeza Esse aqui, gente Eu acho que foi dez e pouco Eu não tenho certeza, tá? São folhagens Tipo, sala de Adão Tá vendo? Muito, muito linda Como eu tenho uma combina super E eu comprei Eu não sei Acho que é um galinho só É um galinho só E vem Dois Quatro Seis Oito Nove Ó Então Eu comprei Gente, é muito lindo Muito lindo Só que eu achei que fosse menor Mas eu vou super usar Tá? Eu ainda não sei como Se você tiver ideia de como usar isso aqui Deixa aqui embaixo pra mim Que eu vou amar Saber, tá? Então Eu gostei Tá? Eu gostei sim Achei muito linda Muito linda mesmo Só achei que fosse um pouquinho menor Mas tá bom Vai passar Legal numa caixinha cenário, né? Opa O que mais? Comprei também, gente Essa tag aqui, ó Pequenininha Tá? Ela é bem pequenininha mesmo Vai dar certinho com uns chatonzinhos que eu tenho aí Opa Mexeu tudo, ó Não lembro o valor Mas ela é bem pequenininha E ela tem dez unidades Olha só Só pra vocês terem uma noção Tá? É pititica E vem com dez unidades Eu não lembro quanto eu paguei Comprei também Dois pacotinhos Dessa abóbora Ó Gente, isso aqui eu me surpreendi também Eu achei que fosse pequenininho De verdade Eu achei que fosse bem pequenininho E quando chegou Chegou essas abóboras gigantes aqui, ó É porque pra mim Isso aqui é grande Quer ver? Deixa eu tentar abrir Eu não mostrei uma pra vocês Ó Ela é bem grandona É linda Numa caixinha cenário Vai ficar muito legal Ó Né? E aí eu acabei comprando É... Dois pacotinhos Se eu não me engano Foi R$3,90 Cada pacotinho, tá? Eu não tenho certeza Mas se eu não me engano Foi isso mesmo R$3,90 Aí eu acabei comprando dois Eu nem lembrava Que eu tinha comprado dois Pra gente pedir um só E tá bom Né? Assim, eu achei a coisa mais linda Gente De verdade, mesmo Eu adorei Eu acho que numa caixinha cenário Vai ficar Um arraso Comprei também, pessoal Quatro apliques Dessa árvore aqui, ó Ela vem com a basezinha Opa Ó Fica assim E eu vou usar na festa Da Maria Rita A intenção é usar na festa dela Ó Então eu comprei quatro Se eu não me engano Essa aqui foi R$5,00 cada uma Ó Gente, olha esse Esse EVA com glitter É muito lindo Bom, EVA com glitter É vida Né? Então eu comprei quatro E por último Mais ou menos importante Eu comprei Esse corinho aqui Maravilhoso Ele é um corinho com glitter Laranja Ó Olha aqui a coisa mais linda Ó Vem Eu não lembro a medida Tá? Porque eu tava no site Opa Mas ele é bem grande Bem grandão Não sei se dá pra ter uma noção Ó Mas ele é muito lindo, gente Muito, muito lindo E eu vou fazer meu Porta foodpets nele, tá? Pra minha festa Então Eu achei a coisa mais linda Olha isso Olha esse brilho Nossa Maravilhoso Ai E esse aqui, pessoal Se eu não me engano Foi 20 reais Esse pedaço aqui, tá? Eu gostei muito Bom, então foram essas As comprinhas Do site Bora Luchar Se vocês gostaram desse vídeo Não se esqueça de deixar o seu joinha Se você não é inscrito Se inscreva no canal E é isso Um super beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau